Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Jorlan Vieira comentou sobre as dificuldades que ele está tendo. Ele também comentou sobre o guest pose, o campeonato que ele disputou, as críticas recebidas e muito mais. Estou acostumando, fui tratando ainda até hoje. Não posso estar pesando muito a comida, muito volume, coisa que digere pesado, não dá. Então é complicado isso daí. Acho que é por isso também que eu ainda não animei de entrar numa preparação, um negócio assim, porque ainda preciso ajeitar essa parte, que ainda me incomoda bastante. Se eu vacilar com qualquer coisa, até a posição de sentar, comendo, deitar, já me dá crise de soluço pra caralho, foda-se, chatão, refluxo. E fazer preparação assim, meu irmão, é sofrer dobrado, né? Porque já está passando fome. Aí o que tu come já não te faz bem, porra, aí foda-se. E eu passei já isso no último campeonato, né? Só que eu não vou ficar enfatizando isso. Tem que fazer, vamos pra cima. Só que eu passei mal quase todos os dias de preparação, né? Quase todos. Tipo... Teve treino de eu ter que parar no meio pra vomitar. No próprio... No próprio... Aquele guest pose. Lembra que eu fiz um guest pose que a gente acompanha, sabe, né? Acho que foi piracicada, se não me engano, sei lá. Cara, pra eu poder ir pra aquele guest pose. Cara, eu vomitei igual um cachorro no deserto, sei lá. Por quê? Eu meio que fui fazer uma estratégia... Não é finalização, né? Mas, pô, pra ver o corpo no palco um pouco diferente. Tava com um shape... Agradável ali, pra mim, assim. Só que aí eu forcei um pouco na comida. Então, de manhã... Foi de manhã ou um dia antes, à noite. Nossa, eu vomitei muito. Pare. Então, cara... Foi... Foi pesado ali, viu? Tanto que eu ainda subi... Com o estômago ainda dilatado ainda. Por mais que eu tenha vomitado, eu tenha esvaziado. Eu vomitei um dia antes. Vomitei antes também. Acho que logo antes. Alguma coisa assim. Lá atrás, backstage. Antes de... De ir pra aquela partezinha lá aqui. Passou óleo e aquece esses negócios. Então, assim. Isso... Que vem desanimando bastante, assim, um pouco, né? Porque o problema não é fazer dieta, não é treinar. Não é nada disso. Pra muita gente, o que é problema, pra mim, é a coisa mais fácil do mundo fazer. Só que quando tem algum problema relacionado ao que envolve isso, tipo, saúde... Porra, ele é foda. Aí é um saco. Porque não é... Por exemplo, não é... Ó a mão amarela. Não é... Não é assim. Ah, eu tenho alergia a tal coisa. É só me comer a tal coisa. Beleza? Ah, eu tô com a dor no joelho. Eu não posso agachar. Não agacha. Não posso fazer o movimento completo. Porque... Entendeu? Não é coisa assim que tem como você tratar. Isso não tem como. Entendeu? Isso não tem... Não é uma parada que é foda. Você tem que te conviver. E sendo atleta... De fisiculturismo, que come pra caralho o dia inteiro, né? Não importa se é muito ou pouco. Mas você tem que manter aquele balanço ali... É... É... Assim, e aí, como é que faz? Né? Mas mesmo assim, eu assumi o risco e fui. E fiz. Né? Competi, foi legal pra caralho. Mas só eu sei o quão difícil foi esse processo. O quanto chato foi. Entendeu? E o pior não é só isso. O pior é a internet falando coisas do meu estômago, da minha barriga, não sei o que. E o caralho. Eu falo, meu Deus do céu, cara. Só que... Se eu desse muita importância pra isso, eu não tinha competido. Não tinha feito nada. Né? Porque eu vi um negócio hoje que até me chamou a atenção. A... Aquela mulher da Globo lá que faleceu, né? A repórter, né? Esqueci agora. É... A Negona. Esqueci o nome dela. Das antigas. Ela falando assim... Ninguém vai morrer por mim, né? Eu vou usar essa frase pra mim agora. Ninguém vai morrer por mim. Então, porque... Eu tenho que viver de acordo com o que os outros falam. Ficar dando um ouvido pro que os outros estão falando. Porra, na hora de deitar no cachorro, Achou que quem vai deitar sou eu, pô. Eu achei aquilo ali sensacional. Porque a gente vive num mundo hoje... É... Tribunal... É... Mundial, né? Virtual, né? Porque você não pode fazer nada. Você não pode falar nada. Você não pode fazer porra nenhuma. Que... São milhões de dedos apontando pra você. Falando sobre o que você deve. O que você não deve fazer. O jeito que você fala. O jeito que você se veste. Tá chato. Tá chato. Tá ruim. Né? Então... Muito disso... Impede... Né? De muita gente, às vezes, realizar coisas. Porque as pessoas ficam se... É... Se adiando, né? Porque não chegou na perfeição que aquele grupo... Aquela galera tá falando. Tanto que, pô... Se dependesse de muita gente, eu tava aposentado, né? Vamos colocar assim. Tava... Não, para, porque... Agora mudou, sei lá o que. Eu falo assim, mano... Meu Deus do céu, cara. Se fosse assim... E a f*** de lidar com isso. Não é uma coisa... Não é um... Não é uma tarefa fácil, né? Ontem mesmo, eu tava vendo aqui... Tava aqui no celular, rapaz. Aí o cara pegou uma postagem... Não sei se foi uma postagem, não sei o que. Me marcou. E colocou... O Jornal é um frustrado, não sei o que. Eu falei, caralho, é um feriado. Eu tive que mandar tomar no... Não tem como não mandar. Eu mando, não tem essa. Eu vou lá no inbox dele e falo assim... Vai tomar no... Eu falo. Né? Eu não tenho sangue barata e tipo... Será que essas pessoas não pensam que... Do outro lado existe alguém que essa pessoa, né? Tem atitude, vai fazer alguma coisa, vai falar alguma... Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. A internet deu coragem pra muito covarde. Isso é a conclusão que eu tenho, né? Porque eu tava até falando ontem com o Rodrigão antes de treinar. Com o Liro também. Sobre essa questão. Como é que era antigamente. Como é que era o dia de hoje. Em várias questões, né? Em vários nichos diferentes. Né? E eu falo assim... Caraca, imagina se fosse... Por isso que eu falo tudo na sua época certa, né? Porque essa galera de hoje não sobreviveria... Aquela época lá de trás. Por quê? Primeiro que nem existe feira. E existe baile funk. A porra já começar. Da porta até os stands lá dentro. Não existe feira. Né? Porque hoje em dia o que que acontece? O cara fala mal de tu. Fala mal da tua vida. Aí você depois tem que estar no mesmo espaço. No mesmo lugar. Porra. Como se nada tivesse acontecido. Como se fosse um idiota. Cara, isso é... É complicado. Pra quem é das antigas, sabe o que eu tô dizendo. Pra quem é mais novo, é tranquilo. É legal isso. É só deixar de seguir e não dar like que já ofendeu. Né? Já. Nossa. Ai, não é meu amigo. Por isso que naquela época... Que era um pouco mais... Era diferente. Não vou falar... Sei lá. Era diferente. Né? Tinha menos... Dessa fofocada toda. Menos... Menos gente falando besteira do que nos dias de hoje. Por quê? Antigamente... O cara que fosse falar uma besteira de alguém... Primeiro que ele sabia que ele ia tomar... Uma retaliação. Ele ia... Ele ia ter uma consequência. A parada não ia sair à toa. Podia ser o que fosse, cara. Eu juro por Deus. Eu era moleque. Né? E eu falava assim... Mano... Eu via sair... Briga por qualquer coisa. Tipo... Olhou pra mulher do cara. Hoje em dia o cara tá treinando... Com a mulher do lado. O outro tá tirando foto do c*** dela. E ninguém fala nada. Foda-se. Né? Tá nem aí pra c*** nenhum. O máximo que pode acontecer... É... Vai lá na internet depois... E fala assim... Eu não gostei. Não sei o que. Um comportamento não adequado. Não sei o que. Se fosse alguns anos atrás... Já tomou um botadão no meio da academia. Acabou tudo. Né? Hoje já não pode ser assim. Porque é um selvagem... Vai ser preso... E já vai abrir uma sindicância... E não sei o que. E o caralho... Né? Por isso que tá assim... Dito que tá. E a tendência é piorar, viu? A tendência é piorar. A verdade é essa.